Então já tem Copa Premium, Token, Copa do Fornecedor, então vamos ver aqui, tem a Batalha de Áries, então vamos correr essa Batalha de Áries aqui galera, vamos lá fazer essa corrida, entendeu? A vitória já concluída, um sucesso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, então vamos lá, vamos entrar no mapa aqui, é isso aí pessoal, vamos aqui agora pessoal, no Copa Token, com 3 corridas, e vamos ganhar as 3 voltas, beleza? Vamos lá, vamos lá, já entrando no jogo, estou na posição 39, vamos tentar subxergar o carrinho nos 41, vou pagar mais as coisas para o carro, é isso aí galera, vamos, 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 vamos 520 por hora pessoal, é isso aí, de terceira marcha já deixei o outro carro para trás, vamos estar com 6, botei bastante peças relíquias nele, e vamos lá, o jogo atualmente se autorizou, está CSR American Series, né, então vamos lá, vamos lá, mais uma segunda, galera, em 8 marchas, é onda demais, muito top, essa segunda, vamos para a terceira, está fácil galera, está fácil porque o carro está bem mexido, entendeu? Exalta as performances nele aí, para ele ficar muito competitivo, bom, os carros mais velozes que eu tenho hoje, eu não vi mais isso. Isso, galera, ganhamos, fechamos essa Copa Token, ganhamos um pouco de dinheiro aqui, que eu gastei muito, porque eu tive que colocar várias peças no outro carro, então eu gastei uns 2 mil aí, né, agora vamos, olha esse negócio aqui, vamos ver se dá para correr essa pista aqui agora, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos selecionar o carro, vamos bloquear o carrinho aqui pessoal, o carro competitivo que eu tenho aqui, creio que vai ser fraco aqui para essa competição aqui, vamos, aí eu acho que eu vou pegar o meu Camaro SS, ele estica fácil, então vamos tentar ganhar essa corrida aqui, aí eu falei com vocês, ficou no modo fácil, pelo menos essa primeira corrida, vamos desafiar aqui a Tina, né, são dois carros correntes, dois carros deles, da equipe deles, então vamos tentar ganhar isso aí, vamos lá, estou fazendo um teste aqui pessoal com o telefone, coloquei a imagem minha em cima e jogando aqui no celular, para ver se depois a gente adquirir um controle, muito mais fácil para baixo, não estou olhando diretamente minha câmera, mas é isso aí pessoal, vamos testar e trazer mais vídeos para vocês aí, CSR2 aí, é um jogo que eu já jogo ele aí há cinco anos, daí eu venho trocando de telefone, melhorando o telefone e vim colocando o jogo e vou jogando ele, e depois eu vou ver se eu baixo um jogo também aí de tiro, não sei se vocês curtem, mas eu vou jogar um joguinho de tiro aí que eu acho muito legal, aqui eu sou o líder, eu montei uma equipe, estou com 28 pessoas no meu time, estou em primeiro lugar, tem o pessoal aí, começo no final de semana, com o final de semana, depois eu vou conferir a lista lá, para ver se alguém já apontou, para a gente estar subindo no ranking aí, então pessoal, já estou na décima primeira volta, são 80, são 80 desafios, essa aqui é grande, vamos tentar ganhar aí 60 mil aqui galera, a gente tem que chegar até no líder pessoal, para a gente tentar ganhar o carro do líder, que é uns carros raros, eu vou ver o jeito que eu tenho, para você ir adquirir, o carro do céu, é muito fácil, tranquilo, tinha esse texto muito bom, e é isso aí, fechamos, e vamos que vamos, então já que está fácil galera, vou mais um pouquinho com vocês, agora esse é o jogo vermelho, então vamos correr mais duas pistas, e vou finalizar esse jogo, beleza pessoal? até o próximo vídeo, então deixa só, terminar essa corrida aqui, para a gente fechar, beleza? espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, deixem o like, vamos ver, vamos ver, nossa, eu acho muito toque galera, muito toque, esse joguinho de arrancada é muito bacana, o gráfico do jogo é muito bacana, o gráfico do jogo é muito bacana, o que custa não é pegar um bala, então está muito acertado, mas ele não tem a própria, no estágio 3, faltam só algumas, peças, da classe 6, para poder, ele ficar, no estágio 4, então é um carrinho muito forte também que eu tenho, é muito misto galera, o joguinho aqui, está no finalzinho da chegada, então é isso aí galera, vamos lá ver como é que está a pontuação, vamos lá receber o prêmio aqui, vou entrar na garagem, para mostrar para vocês aí a pontuação, beleza, então vamos lá, a lenda aqui, não vou assistir o vídeo agora não, vamos resgatar o prêmio aqui, isso, vamos lá, abrindo aqui o mapa aqui galera, então já tem várias coisas aqui, a gente está conquistando, colocando peça, então vamos abrir aqui o modo troféu, acho que tem o Coringa, para você poder ativar, então várias modalidades aí, bacana pessoal, então vamos ver aqui o Coringa, estou zerado, já doei 10, as vantagens aqui, estou com 85 na posição 20, agora vou na estatística, vamos entrar e sair, que aí ele autoriza, então aí, estou com 8.572, estou em primeiro, no Val, já começou a jogar, e o Pabrik, do M2 também, começou a jogar, o restante pessoal, está zerado, não sei se o povo desanimou, parou de jogar, aí eu vou, está excluindo eles, e tentando colocar, a galera mais nova aí, está jogando aí, para a gente conseguir, uma pontuação muito boa pessoal, então eu gerencio aqui, está vendo, eu posso convidar, pedido, não apareceu ninguém, aí tem os membros, tem a galera aí, eu vou, está colocando meu filho também, o Brian, para estar jogando comigo, para me estar ajudando aqui, no ranking, aí quem quiser aí, é só escrever aí, beleza, quem quiser, pode estar me pedindo convite aí, para me estar analisando, e a gente vai montar um grupo no WhatsApp, também, para a gente poder, estar conversando um com o outro, ver se alguém pode dar alguma dica, beleza pessoal, é isso aí, para a gente estar melhorando o jogo, para a gente enfrentar, enfrentar várias equipes aí, que está acima da gente, beleza, estamos juntos aí, obrigado a vocês, Deus abençoa, fui galera, e aí, e aí, Obrigado.